Amém! Eu tenho três filhas e eu não consigo ter uma confusão lá com o rapaz lá e ele foi, eu senti a... É, o meu falou o que ele quer fazer, o que ele quer fazer? Eu mostro a confusão com ela, ele não está aí, vamos conversar, né? Aí, ele... Esse tamanho assim, parece que ele estava de lado de dentro, hein? Aí, depois me deu um susto assim, eu fui lá em casa e não tinha nenhuma arma. Aí, procurei uma placa, estava desviado, eu passei desde há 25 anos, estava desviado. Eu encontrei, encontrei um martelo, aí fiquei lá. E ele chamou. Aí, todo mundo já ouviu falar que me liga assim, então teve uma pessoa paga. Quando fez, eu estava indo na direção da pessoa. Aí, eu cheguei lá perto, mas não tinha interesse não fazer nada. Era um vizinho, eu gostava dele, só que ele se acertou. Aí, ele depois aperteu a bruxa assim, não põe uma arma de fogo assim, é um método nisso. É uma arma de fogo assim, é só o senhor, né? E deu três tiros. Deu três tiros, acertou um, recortou o rastão, assim, cortou um pouco, mas não chegou mais no carro. Então, é uma arma de fogo assim, é uma arma de fogo assim. Aí, eu partia da eternidade sem Deus. Ele conseguia ir para a igreja. Não conseguia firmar porque estava com o pé dentro, fora, assim, no mundo, né? Aí, Deus me chamou de novo. Daí, com uma dor maior. A gente colocou uma enfermidade na perna, em uma fio lá no P.A. Quando eu cheguei lá, enfermeira, eu trouxe do operado pelo remédio, assim, do medicamento. Afirou o sangue demais e deu o hemorragia e saiu o sangue pela boca, pelo nariz e saiu pelo ovo. Assim, aí juntou cinco enfermeiras lá perto de mim e trouxe um monte de toalha assim. Assim, não era para enxugar o sangue, mas jogaram um monte de toalha, falei, que quando eu queria ter ele, ele vai esgotar, né? Aí, é, só que, eu tinha reconstruído dois dias, lá no hospital, nos amigos, vão lá. Aí, Deus me levou daquele sangramento também, daquela hemorragia. Eu fui internado com uma enfermidade. Cheguei lá e estava com duas, porque estava com hemorragia e com a enfermidade, né? Aí, fiquei vinte e dois dias no hospital, sem andar. E... Ficou contado aqui na igreja, porque eu tinha reconciliado e falei assim, Deus, eu quero o que ele deve escutar no seu igreja. Porque ele tinha me colocado do lado da igreja, que já estava andado assim, numa casa, do lado, um postado assim, para ter um muro, e eu não ia na igreja. Agora, com esperança, eu fui pedir para lá, para cá, para onde? Onde? Um dia, um lugar, como o outro. E... Daí... Aqui, alguns irmãos viram, que Deus me chamou, ele veio para vir a mãe, para trabalhar na obra, não sei como, eu estava dando dois projetos para o outro, ou na igreja. E... Eu estava sentindo uma dor na perna, que foi o qual eu estava internado. Daí, nessa possibilidade que teve aqui, eu trabalho ali na cintilar, aqui perto, aqui, desmançado. Daí... Quando termina lá a jornada de trabalho, troca a roupa e vem para cá, dando por aqui. Eu cheguei bem ali e falei, Deus, como que eu vou trabalhar na obra, sentindo dor nas pernas? Aí... E eu cheguei aqui, senti... Tem a linha adorando a Deus ali. Quando eu levantei para embora, não sentia nada na perna, e não sentia mais nada para onde? Oh! Aleluia, Jesus! Eu até esqueci da dor, porque o velho está aqui, esqueci. Aí... É... Não tem como a gente receber essas bênçãos de Deus, e não contar, a gente fica com vontade de falar. É... 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 Filho com Jesus, não faz igual. Eu não espero que chamá-lo pela dor, que é terrível, coloca a gente lá numa... um leite lá, você não anda, não come, seis dias sem comer, imagina-se que sete quilos em dez dias, quase um quilo por dia, né? Não comia, assim, pedia comida, e não gostava nem do cheiro. Aí... eu fico firme nos peças, e hoje, era um... É... Num posto que eu não botei lá, foi... Quase... De dois dias, ou seja, de três dias, dois de dois dias, mais o nosso, a violação lá, no P.A. E tem os planos do tamponho também. Aí... Um... Dez dias, eu consegui umas três ou quatro vezes, e se não consegui mais, porque não fui ninguém mais lá, né? De tanto medo de partir para a eternidade, Senhor Deus. Aí eu agradeço a oportunidade, não, né? Amém.